Está vendo? É que nem uma língua, ok? Então, isso. E no fim dessa língua é o tanque de Siloé, onde Yeshua fala para aquele cego, ele pega a terra, gospe assim na sua mão e fala assim, agora vai se lavar no tanque de Siloé. Lembram? Aquele cego? E aí vem a grande sentença. Olha, Márcia, ele é culpado ou o pai dele é culpado que ele nasceu assim, o cego? Lembram? Esse é o cego que foi lavar lá no Siloé. Então, aqui vocês têm toda a paisagem da época bíblica e da época de Yeshua, ok? Então, nós vamos agora fazer. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Essa montanha onde nós estamos, que é uma montanha também faz parte da, eu falei, é uma extinção, não é? Essa montanha é tudo um cemitério. É um dos cemitérios mais antigos da humanidade e de Jerusalém. Quando teve a guerra da independência, cai nas mãos dos jordanianos. Então, aqui nós israelenses já não enterravam mais. E quando foi a ocupação, a união das duas cidades, a cidade nova e a cidade velha, ok? Outra vez chegou. Então, essas pedrinhas que vocês estão vendo em cima dos túmulos, é uma tradição que vem ao original, é por causa da que eu vou emendar com vocês, na sepulcro de Jesus. Quem tinha dinheiro, tinha gruta para fazer sepulcro. Quem não tinha dinheiro, faziam um buraco no chão e jogavam o corpo com todo o vestido que nem fizeram para Yeshua. Agora, para mim falar que tem aqui um corpo, eu ponho uma pedra para marcar, porque o lugar não é puro. E assim ficou a tradição. E hoje, a gente não enterra dentro de caixão, que nem o costume fora de Israel. Só os soldados, porque não sempre tem todo o corpo do soldado. Então, para ter uma presença de alguma coisa, por causa da terra você veio, da terra você... Essa é a razão que não tem caixão. E aí, quando a gente vai visitar os túmulos, no dia do nascimento, ou no dia da morte, ou a gente tem alguma sensação que a gente quer lembrar o lugar, a pessoa... Então, a gente põe uma pedra como uma lembrança que não está sozinho. Nós lembramos. E vocês estão vendo, tem um buraco em cada pé para acender uma vela. Tem lugar para acender a vela. Aqui a vela representa a alma da pessoa, que sempre está iluminada com a gente. Entende? Então, sempre que esses são atos que... É, para continuar. Agora, o porquê eu estou falando para vocês? Aqui dá para ver direitinho. Vocês estão vendo? Essa parte, porque fizeram aqui em cemitério, que a terra é aquela pedra de giz, que nem em Nazaré. Não dá para criar nada, plantar nada. Mas na outra parte, a pedra é calcálica. Calcálica, eu posso fazer grão e também plantar oliveiras. E por que eu falo isso? Que o cenário geológico já está pronto para quando o Messias chegar. Vocês lembram na Zacaria, nós estamos outra vez, que o monte das oliveiras vai se repartir para o sul e para o norte. E os justos vão passar no meio. Então, o cenário já está pronto. Porque nós estamos aqui na linha sismográfica que sai até onde está o templo. O que eu gostaria de fazer?